A CIDADE NO BRASIL Lobo Branco! Até que chegaram milhares de pessoas em busca de fortuna nesta rica terra. Apenas uma garotinha ganhou o respeito e amor do Lobo Branco e eles se tornaram verdadeiros amigos. A CIDADE NO BRASIL O mundo de Lobo Branco jamais seria o mesmo. Mas ele e o Andy enfrentaram os desafios deste novo mundo e juntos viveram uma lenda. A lenda do Lobo Branco. O Barco Preso Pelo Gelo Um precipício. Nós quase conseguimos. Sai para lá! Sai da minha frente! Já chega, Bacique? Fique na entrada e já chega de gastar suas forças. Não adiantou muito, Lobo Branco. Não existe comida em lugar nenhum. Eu estou faminto. Por favor, mais um biscoito. Não, é para a mamãe. Você já comeu os seus. Só um pedacinho. Estou com muita fome. Crianças, entrem agora. Ah, eu devo ter alguma comida por aqui. Pobres crianças. Foi somente isso que sobrou realmente. Obrigada, Senhora Bela. Bela, posso apostar que você acabou de dar o seu último alimento. Mas é terrível. Todas essas pessoas com fome porque o barco não chegou. E não podemos fazer nada nessa tempestade. Pensar que algumas pessoas em Dolson estão lucrando com tudo isso. Sim, o Trabaceiro do De Laszlo. Ele armazenou os alimentos e agora está vendendo por dez vezes mais que o preço normal. O que acha da Ilha do Tesouro, Wendy? É ótima, papai. Deve ser tão bonita por lá. Alô, Widom. Oi, Wendy. Oi, Matt. Estou feliz em vê-lo, meu amigo. O que temos para comer? Não muito. Isto é o que sobrou de nosso alimento. Mas bons amigos dividem em partes iguais. Isto é para você, Wendy. O que está fazendo? Vou procurar algum toncinho. Mas acabei de dar um pedaço para você. Não há motivo para você ficar sem por mim. Mas, Wendy... Tenho minhas economias e faço o que me agrava. Wendy! Olá, Wendy. Oi, senhora Johnson. De Laszlo não passa de um ladrão. Seu pai deveria denunciá-lo em seu jornal. Aí está você, senhor De Laszlo. Pode me dar um bom presunto e uma lata de feijão. E o presunto? Talvez você queira bolo também. Eu já estou fazendo um grande favor a você vendendo isso. Mas se não é isso que você quer... Não, não. Está tudo bem, senhor De Laszlo. Até logo, senhor De Laszlo. Até logo, meu amigo. Isso foi horrível, senhor De Laszlo. Minha querida Wendy, o que posso fazer por você? Eu não posso negar nada a você. Parece que a tempestade está passando. Há dias que nós não comemos, Lobo Branco. E é pra cá que você nos traz. Os homens fizeram com que os animais fossem para novos territórios. Esse é o caminho mais curto para se chegar lá. Por isso, sigam-me. Eu não posso seguir. Isto está uma delícia, Wendy. Ah, Matt. Aí está você. A tempestade está diminuindo. Precisamos ir lá fora e procurar o cargueiro. Tem razão. Se o navio estiver retido pelo mau tempo, deve estar em algum lugar do rio. Vamos encontrá-lo. Vamos torcer para isso. Se é que não afundam. Acho melhor nem pensar nisso, senão todos nós estaremos nas mãos de De Laszlo. Posso ir com você? Não, obrigado, Whedon. Dois serão suficientes. Certo. Enquanto eu espero, vou escrever um artigo sobre aquele piolho. Quem sabe, por uma vez, o povo de Dawson poderá se unir e impedir De Laszlo. Kit está enfraquecendo. Vamos esperar aqui. Não podemos esperar ninguém. Um lobo doente põe todos os outros em perigo. O Bessick está certo, lobo branco. Sigam em frente. Nós todos deveríamos ajudar Kit, assim como ela sempre nos ajudou. Portanto, nós iremos mais devagar. Muito bem, Caolho. Você lidera o grupo pela trilha de caribu. Eu vou levar Kit de volta para a toca. Você vai fazer uma loucura, lobo branco. Mas eu te respeito por isso. O que é isso? Vem, meus amigos. Olhem só. Eu os conheço. Fazem parte da tripulação do navio. Estamos aqui há oito dias. Pensamos que não sobreviveríamos a este frio. Estão salvos agora. O que houve com o navio? Ficou preso no gelo. Adiante, 24 quilômetros. Precisamos levá-los de volta a Dawson. Agora o Whittle Scott está me chamando de ladrão no jornal dele. Ele quer que a cidade toda fique contra mim. Nós vamos ver bem isso. Senhor De Laszlo! Senhor De Laszlo! Eu preciso de... Estamos fechados, senhora! Já que o seu respeitável jornalista está me chamando de caloteiro, eu desisto. Estou fechando a loja. Só reabrirei quando ele se desculpar. Kitty precisa se alimentar. É, não tem jeito. Eu preciso encontrar alguma coisa para ela comer. É da hora! Acreditem em mim. A decisão de fechar minhas portas é tão difícil para mim quanto para vocês. Mas se a minha reputação foi colocada na lama por esse tal de Whittle Scott, vão falar com ele. Eu reabrirei a loja depois que ele se desculpar no jornal dele. Não tem esse direito! Meu pai tem acusado este homem e agora não temos nada para comer. Mas você me contou que... Lobo branco, se você soubesse que umas pessoas podem ser más. Só de pensar que somente De Laszlo tem alimentos aqui em Dawson. Não está certo. Estou reclamando sim. Oh, você está parecendo tão magro. Venha comigo até em casa. Você irá se aquecer pelo menos. Eu estou bem. Mas Kitty, preciso levar comida para ela. Oi, Whittle. Bela, que bom ver você. Estou imprimindo mais algumas cópias da edição de hoje. Espero que dê resultado. É sobre isso que eu quero falar. O quê? Ei! Fique aqui atrás. Espere, eu queria te avisar que De Laszlo fechou a loja e todos estão responsabilizando você. O quê? Parem! Será que não percebem que aqueles são os amigos de De Laszlo querendo ajudá-lo e estão fazendo o jogo dele? Você quer que nós passemos um salve para que possamos entender suas histórias? Wendy, cuidado! Estou buscando ajuda. Afinal, Vitória, aí está Dalson. Parem com essa tolice! Faça alguma coisa, rápido! O mundo! O que eu teria feito se não fosse você, Lobo Branco? Acalme-se, Lobo Branco. Você precisa encontrar comida para Kate. Lobo Branco? O que aconteceu? As pessoas podem ser muito cruéis. Culpe o Sr. Whedon por acusar o Sr. De Laszlo, sabe? A fome faz as pessoas ficarem estranhas. Como você, certamente? Veja quem está aí. Ah, minha querida Bela. Este é um incidente lamentável. Para acalmar a situação, vou reconsiderar tudo isso e reabrir a minha loja. Que gentileza sua, Sr. De Laszlo. Tem razão. É claro. Não há motivo para deixar de lucrar com aquelas pessoas que podem pagar. E para aqueles que não podem, tenho certeza que não é problema seu. É sempre um grande prazer ver você, cara Bela. Abra o caminho! Abra o caminho! Precisamos de ajuda. Estes homens estão passando mal. Quem são eles? Marinheiros do navio de carga. Peguem mais cobertores. Precisamos fazer com que o sangue circule. Já estão melhorando. Ufa! Agora podemos contar as boas notícias. Isso, o navio de carga está preso no gelo e chegaremos lá em dois dias sendo de treinó. Oh, que maravilha! Você é demais, Mestre! Estamos salvos! Estamos salvos! Eles acharam o navio! Aprocamos de nós! Vamos lá! Que maravilha! Que maravilha! Estamos no centro! Vamos lá! Ah, vamos poder fazer um bom dinheiro, Beauty? Se eles não pegarem aquela caca, pegue os meus cães e vá até o navio. e faça o que for possível para conseguir se livrar de tudo. Tá bom, Sr. Delasdo. Eu vou cuidar de tudo. Não tem mais nada para se comer nesta cidade e nem na selva. A Kitty não é a única que está com fome e fraca. Onde ele está indo? Desta vez, Kitty, nós vamos comer. Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, vai embora, um lobo branco! Não! Vai, vai embora! Não, 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 não! Nunca estou aí! Pare! Volte já aqui! Eu não acredito. Não demorará muito agora, rapazes. Vamos fazer um grande banquete. Quando voltar, espero que possa aceitar meu convite para jantar. Será um prazer. E você, Andy, comporte-se. Sim. Vamos, agora! Finalmente, eles estão muito cansados para se preocuparem com o que estou fazendo. Aí está. Comida para Kit e para mim. Linha para fogo. Eu deveria me livrar deles. Mas preciso levar comida para Kit. Isso aí é jantar Kit e o cachorro fora! Tome, Kit. Vamos! Coma! Coma! Seja paciente, Lobo Branco. As minhas forças vão voltar logo. Não tenho tempo para ser paciente. O perigo ainda não passou. Já pode ir agora. Não se preocupe. Eu estou melhor. Lobo! 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 Pare, Oaks! É o Lobo Branco! É o pai da Wendy. Levante-se! Vamos! Lobo Branco? O que está fazendo? Matt! Matt, acorde! Tem alguma coisa errada aqui. Oaks, apronte-se! Estamos saindo. Lobo Branco está aqui, mas não posso deixar que ele me veja. O papai me manda de volta a Dawson. Lobo Branco, devagar! Milton Smith está muito longe. Não posso esperar por eles. Espero que me sigam. Ainda bem que cheguei aqui antes dos outros. Ei! Tem alguém dentro! Eu sou o escoteiro de Dawson! Que bom vê-lo! Nós pensávamos que gastaríamos o inferno todo neste maldito navio. Vem a bordo! Está com fome? Eu comeria um urso. Tem outras pessoas com você no navio? Oh, não! Só o capitão. Ele está dormindo na cabine. E os outros dois saíram. Eles estão em Dawson. São uns e salvos. Ah! Mas que linda paisagem! Toda essa comida! Mas espere! Tem uma coisa estranha aqui! Veja! O que? Ei! O que você está fazendo? Estou falando com você! Olha! O que você quer? Era isso que eu queria! Um bom lugar pra você! Ei! O que você está fazendo aqui? Nada, capitão! Eu estava só olhando! Ainda está para nascer o homem que vencerá! Beauty is me! É! Toma isso! Minha vez de estoncar! Causará uma boa mudança para as comidas de Delasgo. Ele está só. O estúpido aguentará o suficiente para que eu salve aqueles dois marinheiros. E depois... Veja! O navio afundará! Explosão! Isto é? O lobo branco! Estou tudo doido? São Los M Mis saiu luz agora! O lobo branco de novo... Lobo branco, você não vai me pedir, não, não vai. Está frio. Lá está ele. É mesmo. Meu tio, o que está fazendo aí? Que maldito. Me dirigindo aqui. Eu estou fazendo congelado. Então, por causa do seu maldito cachorro. Matt, cuide bem dele. Vou ver o que está acontecendo no navio. Meu tio, pelo amor da santa. Você, pelo menos, poderia tentar. Eu estou gelado. Não consigo fazer nada. Que tristeza. Tem um rombo no navio. Você fez isso. Não. Marge. Tratante. Você merece ser deixado nesse buraco. Do jeito que você está. Não irá conseguir causar mais danos. Guido. Encontrei a tripulação. Mas o navio está afundando. Eu sei. Eu vi o rombo. Rápido. Temos que descarregar o navio. Isso é loucura. Está afundando. Não. Vamos deixar o navio mais leve. Os outros já estão aqui. A ajuda já está chegando. Não. Wendy, o que está fazendo aqui? Eu vim para ajudar. Wendy, não deveria estar aqui. Nós precisamos conversar depois. Segure, cara. Mas com cuidado. Ele está afundando. Saiam todos. Pulem. Lá vai ele. Ufa, nós escapamos por pouco. Que sorte que a gente pode tirar tudo de lá. E ainda não tivemos tempo para agradecer você, Lobo Branco. Deve estar um pouco faminto. Está certo. Você não está sozinho na floresta, está? Está tudo bem, papai. Beauty não precisa disso. E os amigos do Lobo Branco, sim. Temos alimento para suprir a cidade toda. Vamos considerar isso um presente de Beauty. Você me pagará por isso, Lobo Branco. Escutem, é Kitty. E pelo jeito, parece que em melhor estado que nós. Sigam-me. Iremos até onde ela está. Lobo Branco deve ter achado comida. Isto é para vocês. De agora em diante, Lobo Branco, confiarei em você. Ah, sim. Às vezes, os homens conseguem ser bons. Alguns deles, sim. E eles significam para mim tanto quanto minha própria vida. O, o, o. O, 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 o. O, 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 o. O, o, o. O, o. O que é isso? O que é isso? O que é isso?